O caso do novo BYD Dolph Mini tem gerado muita confusão na internet, tá todo mundo falando sobre isso. Eis que cai mais uma notícia bombástica no meu colo. O Procon do Maranhão acaba de mover uma ação civil pública contra a montadora BYD e também o Mercado Livre por causa de propaganda enganosa. O que tá acontecendo? Quem são os culpados? E agora, bora pro vídeo pra gente falar sobre isso. Fala aí, tudo beleza? Meu nome é Vinícius e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Por favor, fica até o final pra você conseguir acompanhar porque o assunto está pegando fogo. Mais um episódio da novela BYD. Pois é, depois do lançamento polêmico do novo BYD Dolph Mini. Que é aquele carrinho de entrada da marca que foi especulado por um monte de gente que chegaria a menos de 100 mil reais. E na verdade chegou a 116 mil reais arredondando. Muitas polêmicas, meus amigos. Pois é, teve uma pré-venda sem anunciar o preço oficial. E um monte de gente acabou dando 10 mil reais ali de sinal. Se quer saber o preço oficial do negócio, né? E eu vou dar minha opinião porque é uma coisa relevante. Mas antes, vamos conferir a notícia. Lembrando, link na descrição da matéria, na íntegra, fonte de crédito exclusivo da matéria. Então, bora lá, taca na tela. E na sua telinha temos uma notícia do site do governo do Maranhão, meus amigos. Que é a fonte mais quente que o negócio? Pois é, novamente, link na descrição, fonte de créditos atribuídos ao autor da matéria. Vamos lá. Procon do Maranhão a juíza ação civil pública contra BYD e Mercado Livre por propaganda enganosa em pré-venda de veículo. Vamos baixando aí pra ler o negócio que está pegando fogo. O Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Maranhão, Procon do Maranhão, ajuizou a ação civil pública na vara de direitos difusos e coletivos do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão contra as empresas BYD e Mercado Livre. O órgão de defesa visa garantir que as empresas honrem publicidades que anunciaram valor de R$ 99.800 e descontos de até R$ 10.000 para a pré-venda do veículo Dolphin Mini. Aguenta aí que eu vou dar uma opinião sobre isso, tá? Vamos lá. De acordo com os dados levantados pelo Instituto, cerca de 6 mil consumidores de todo o país, incluindo maranhenses, foram prejudicados. Segundo o presidente do Procon do Maranhão, Karen Barros, consumidores foram levados a acreditar que se adquirissem um veículo da BYD através do Mercado Livre em pré-venda, pagariam o valor final com desconto. Anúncios em programas de televisão, páginas de internet e influenciadores digitais divulgaram a informação. E continuando aqui, após o lançamento, abre aspas, eles se depararam com o preço final do veículo maior do que anteriormente anunciado, descontos que eram exclusivos à pré-venda estendidos para todos os outros clientes, além de dificuldades de cancelamento de contratos e devolução de valores pagos, fecha aspas, relata a presidente do Procon do Maranhão. De acordo com os anúncios, o veículo Dolph Mini seria comercializado em torno no valor de R$ 99,800. Inclusive, no videozinho curto que eu fiz no Instagram, eu cheguei a questionar se realmente ia vir esse valor. Quem adquirisse em pré-venda teria o desconto adicional de R$ 10 mil, chegando no preço total do veículo a R$ 89.800. E para surpresa dos consumidores, o preço real do carro saiu por cerca de R$ 115 mil. Na verdade, R$ 115.800, né? Ao não cumprir o prometido e dificultar a devolução dos valores pagos, as empresas incorreram em práticas abusivas proibidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Abre aspas novamente. O que vemos é um desrespeito claro às normas de defesa do consumidor, podendo ser configurada como essas condutas à violação ao direito de formação, à prática de publicidade enganosa, olha só, descumprimento de oferta, além da venda casada e lesão ao direito de arrependimento. Uma vez que essas empresas também não têm oferecido qualquer prazo para a devolução do dinheiro aos consumidores interessados em cancelar a compra, completa a presidente do Procon do Maranhão, Karen Barros. Lembrando, meus amigos, quando você faz alguma compra na internet, você tem direito ao arrependimento e devolução, sim, tá? Além do cumprimento das ofertas anunciadas e devolução de valores pagos até 48 horas para os clientes que vierem a desistir da compra, o Procon do Maranhão pede na justiça a condenação das duas empresas a dano moral coletivo no valor de R$ 12 milhões. Pois é, meus amigos, o negócio está tão sério que eu tive que ler a notícia toda pra gente conseguir entender. E realmente, cara, ó, que negócio, viu? Que polêmica, que parada, né, rapaz, que esse carro se tornou. Era pra ser uma coisa muito boa, para revolucionar o mercado. Falando sério, tá, pessoal? Pra trazer competitividade com as montadoras tradicionais que estão aqui. Pra quem sabe, se viesse abaixo dos R$ 100 mil, como já falei em vídeo aqui no canal, criar uma concorrência de verdade, que carros a combustão viessem a cair de preço. Só que teve uma reviravolta aí que eu não sei, que eu não entendi. E olha o que está acontecendo. Pessoas que se arrependeram da compra estão com dificuldade de receber o valor que foi empregado ali, né? Mas vamos lá, vamos começar os comentários. A matéria aí do site do governo maranhense fala, inclusive, que o Procon menciona a publicidade, né? Que foi feita em torno de R$ 99.800 e que pode ser entendida como propaganda enganosa. Agora eu te pergunto, a BWD fez propaganda oficial, oficial mesmo, lá no site da BWD, páginas oficiais. Bem, eu, Vinícius, veja bem, não estou defendendo a marca não, tá? Mas eu não vi a montadora em si falando, ó, o preço do Dolphin Mini vai ser R$ 99.800 e quem comprar naquele bônus ali de primeiros momentos vai ganhar R$ 10 mil de desconto, saindo R$ 89 mil e pouco. Eu não vi isso da montadora oficialmente falando. O que eu vi foi o seguinte, muitos influenciadores, né? Divulgando que tinha quase que certeza que ia vir esse valor. Matérias na internet, sabe? Criou-se um boato que ficou crível, ficou realista o negócio. Eu falei no canal que, vamos esperar para ver, né? Eu não acreditei, mas não duvidei, porque a gente sabe como são os chineses. Eles têm, assim, uma competitividade muito forte de mercado. Eu já falei que no canal que só na China tem mais de 100 marcas de carros que são feitas lá, né? Então, realmente, eu achei plausível acontecer e até esperava, só que isso não aconteceu. Mas, repito, eu não vi a Bill Eugene se falando. Mas, em nenhum momento, a montadora também desmentiu o seu time de influenciadores. Que tem gente que é parceira da marca, não tem nada de errado nisso, tá? Não é crime, meus amigos. Eu não estou discutindo aqui a questão moral da coisa. Não tem nada contra ninguém. Mas, ter parceria com montadores, não tem problema nenhum. Eu não tenho por questão de escolha pessoal, tá? Não faço questão, estou fora de evento, não pego carro de imprensa. Eu estou totalmente off de relacionamento com qualquer marca. Sequer eu mandei e-mail para alguma. Não tem contato nenhum. Mas, enfim, quem tem, estamos juntos. Beleza, compreendo. Mas, repito, a montadora, em nenhum momento, veio falar em público, ó, baixa a bola aí, não vai vir esse valor não. Aguenta aí. Então, a montadora, ó, ficou calada e deixou todo mundo falando. E teve concessionária falando que eu ouvi falar... Veja bem, eu não ouvi nenhum concessionário falar isso para mim, tá? Mas, eu ouvi vários relatos em grupos na internet aí, de consumidores, falando que alguns vendedores de concessionária falavam que ia vir a menos de 100 mil reais, coisa e tal. Então, na minha opinião, tem aquele ditado popular de quem cala consente. E é isso que aconteceu. Apesar da montadora não ter dito isso de forma oficial, eles não fizeram nada para desmentir ou para falar com seus parceiros, ó, vamos baixar a bola aí, que isso não é possível. Entendeu? Esse é o meu entendimento. E olha no que deu. Um órgão público entrando com uma ação civil pública contra a BYUG e de quebra do Mercado Livre, que promoveu essa ação junto com a empresa, né? Meu Deus do céu! Mas olha só, o que deve ter acontecido que teve a confusão? Eu estou acompanhando esses bastidores aí há bastante tempo, claro, que vendo canais, matérias e tal. O pessoal aí foi para a China conhecer vários veículos. Inclusive, gravaram o Dolph Mini lá na China, que lá se chama Seagull, né? A BYU é de Seagull. E parece que por lá tem duas versões desse carro. Uma mais em conta, mais simples, que inclusive vem com a bateria de menor autonomia. E a versão um pouco mais completa, que tem a versão que teria uma bateria com maior autonomia. Parece que foi essa, com bateria de maior autonomia, que veio para o Brasil, como Dolphin Mini, né? Que o nome Seagull ficou lá mesmo. A marca, por questão de marketing, viu que o Dolphin deu muito certo. E chamar de Dolphin Mini é realmente uma boa jogada de marketing, né? Então, a gente fica pensando, poxa, será que se viesse aquela versão com a bateria menor, o carro realmente custaria R$ 99,800? Também não sei, a marca não explicou isso de forma oficial. Seria até bom fazer um pronunciamento, né? Então, eu acho que foi aí que começou essa confusão, pessoal. Enfim, você sabe como é que é, né? Mensagem vai passando, ninguém vai desmentindo, e aí torna essa proporção bizarra. E o mercado esperava muito esse carro, que é, sim, na categoria dele, o melhor, óbvio. É melhor que Kwid E-Tec, é melhor do que Kawasaki IK, é melhor que Jack EJS1, não é verdade? Que esse carro realmente ia mudar o mercado, mas não aconteceu. E agora, um pensamento meu. Você sabe aí, se não souber, você pode pesquisar. A Renault baixou o preço do carro elétrico deles, que é o Kwid E-Tec, Kwid elétrico, né? Para R$ 99.900, veja bem. Graças a esse burburinho todo que foi criado, né? Em cima do Dolph Mini, vir custando abaixo de R$ 100 mil. Agora, pensa comigo. Será que a Renault, uma empresa grande e séria como a Renault, iria do nada baixar radicalmente o preço do seu carrinho elétrico assim? Por um boato fajuto? Porque um disse-me-disse aconteceu? Ou por causa realmente de uma corrente de informações que até então levaria-se a crer que isso era verdade? Apesar da montadora BYD não ter dito isso de forma oficial. Tá entendendo? Cara, a Renault baixou o preço do carro para R$ 99.900, esperando que o Dolph Mini viesse junto também, para gerar mais competitividade. Tá entendendo o pensamento? Tem fundo de verdade nisso aí? Sinceramente, eu acho plausível agora. Por que esse carro não foi lançado a R$ 99.800 e sim R$ 115.800? Eu não sei se é realmente a outra versão mais cara. Enfim, não sei o que aconteceu aí nos R$ 45 do segundo tempo, né? Como a gente fala por aí. E aí, todo mundo sabe que a BYD também oferece o carregador junto, como brinde. Veja bem, o carregador é um plus, é um brinde. Não é tipo, ó o carregador. Tu não vai comprar um carro de R$ 115.800 por causa do carregador de 7 pau, né? Arrego, né, guerreiro? Mas o fato do carro ter o carregador de R$ 7.000 e aquele bônus, que até então seria temporário de R$ 10.000, não condiz com o que foi feito, gente. Veja bem, o carro foi lançado a R$ 115.800, o carregador está incluso. Aí tem um monte de gente defendendo, passando o pano. Ah, se você tirar R$ 10.000 aí de bônus e R$ 7.000, vai bater R$ 99.800. Então o carro seria lançado a R$ 99.800 sem o carregador? Não faz sentido, né? Não faz sentido, gente. Houve um erro que não sei o que aconteceu. Só sei que tem um monte de gente que perde a vida, arrependida. Tem gente tentando resgatar esse dinheiro. E eu acho que a confusão é tão grande que nem a BID, nem a plataforma do Mercado Livre, na minha opinião, estão conseguindo lidar com isso de forma rápida. Eu acredito que todo mundo vai ter o dinheiro de volta, né? Porque tem muita coisa envolvida. A concessionária, a própria montadora e o Mercado Livre. E agora o PROCON do Maranhão, que tem força jurídica para mover uma ação civil pública. Olha a confusão que esse negócio se tornou, hein? Agora, antes de eu dar a minha opinião final sobre de quem eu acredito que tem a culpa, se é de influenciador digital, se é de portal de internet, se é de concessionária, se é da própria BID, eu quero lembrar vocês uma coisa. Lembra do Veloster? O Veloster foi um caso diferente do BID Dolph Mini, porque o Veloster, quando foi anunciado no Brasil pela Kaoa, que traz carros da Hyundai importados para cá, falou-se que o carro viria com um motor de 140 cavalos e injeção direta. E qual foi o carro que recebemos? O Veloster com um motor de injeção convencional multiponto indireta e 128 cavalos, com o mesmo motor que equipava o Kia Soul, que equipava o Cerato e que depois veio equipar também a linha HB20. Beleza? Um monte de gente que fez a pré-compra do carro, a reserva, teve fila, teve até ágio, teve concessionária que cobrou ágio. Ficou muito alianzado com isso, pê da vida com razão. E teve gente que processou a marca por propaganda enganosa, porque prometeu-se uma coisa e veio outra. Veja bem, o Dolph Mini não tem esse problema, porque a BID em si, ela não se pronunciou oficialmente sobre o valor do veículo. Mas, repito, não calou quem estava passando essa informação tão de forma maravilhosa. Mas uma reflexão que eu deixo que tem muito em comum com casos do Dolph Mini e do Veloster é a ansiedade e a emoção. Veja bem, amigos, eu sei que o consumidor tem uma relação de hipossuficiência em relação ao prestador de serviço ou vendedor do produto, segundo os órgãos de defesa do consumidor aqui no Brasil. Ou seja, o consumidor é a parte mais fraca. Eu sei que teve gente que foi lesada, ninguém tem culpa de se sentir enganado, etc. E que deve receber o valor que se arrependeu, sim. Mas veja bem, gente, estamos em 2024, a informação está aí. Quantas vezes eu, um monte de canal influente, dão dicas para você esquecer um pouco a emoção e agir com a razão? Como é que você vai reservar um carro sem saber o preço oficial? Ah, por que me disseram? Gente, não é assim que deve ser. Por quê? Quando você, não é para tirar emoção de jogo, ninguém tem sangue de barata, não. Quando você age com mais razão do que emoção, você consegue se precaver de ter uma dor de cabeça dessas. Olha só, quando é que esse pessoal vai receber 10 mil reais de volta por causa do arrependimento? O PROCON ter que mover uma ação civil pública? Olha só que coisa séria. Muita gente que ficou emocionada, veja bem, não estou julgando, mas que sirva de lição para não agir com tanta emoção. A mesma coisa do caso Veloster. Um monte de gente reservando o carro sem conhecer. Dirija o carro, teste o carro. O carro é um bem material muito caro. Não é igual um telefone, que mesmo assim, quando você compra, você deve pesquisar por aí. Sinta o carro, entendeu? Não pague nada antecipadamente, não. É o conselho que eu quero te dar a minha reflexão. Belezinha? E agora, de quem é a culpa? Quem foi o culpado por isso tudo? Influenciadores, sites, concessionárias, mercado livre, BID? Veja bem, eu acho que teve, na minha opinião, tá? Agora, opinião pessoal, uma cadeia de erros muito... muito coesas que causaram nisso tudo aí, né? Porém, a concessionária, talvez, por não ter uma informação oficial, se veio confirmar alguma coisa para o consumidor, errou. Não pode fazer isso, porque a concessionária representa o fabricante, a marca. No caso, a BID. Mas a BID também errou em não desmentir nada disso, porque ficou um disse-me-disse, se tornou um boato, uma falsa verdade que decepcionou muita gente. Então, na minha opinião, houve uma cadeia de erros. Cada um tem só parceria de culpa e, sem julgar ninguém, eu acredito que a montadora, sim, tem que ser mais responsável para conseguir segurar mais esse tipo de coisa. O hype estava muito alto e eles sabiam que o hype estava alto. Só se falava nisso. Aliás, só se fala nisso, né? Então, na minha opinião, é essa. A montadora calou-se, mas quem cala consente. Beleza, meus amigos? O desejo de coração que quem se sentiu lesado consiga recuperar o seu dinheiro com todos os direitos necessários. E fica, mais uma vez, a reflexão. Não compra carro sem dirigir, sem testar, sem saber o preço oficial ali. Você pode fazer o que você quiser com o seu dinheiro, até se você quiser fazer de novo. Mas é o conselho que eu te dou, cara, porque isso economiza dores de cabeça. E dinheiro nenhum paga dor de cabeça e conforto psicológico, beleza? Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Ficou mais longo do que eu planejava. Mas a gente tem que falar, né? Mais um vídeo sobre o caso BYUG. Vamos acompanhando de perto as cenas do próximo capítulo, sempre com a verdade, com fatos à mesa, beleza? E sem achismo. Tamo junto. Comenta aí o que você acha. Compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece. Grupos, WhatsApp e redes sociais. Siga o canal também nas redes sociais. Deixe aquele seu like nervoso. Confira os outros vídeos e se inscreva no canal e ative o sininho caso você não seja inscrito ainda. E conheça o meu canal de games antigos se você curte retro game ou video game lifestyle. Mas tamo junto, pessoal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu!